O Tribunal Regional do Trabalho começa a retomar o atendimento ao público. Nesta quinta-feira, foram realizadas as primeiras audiências de conciliação depois do incêndio de sábado. Aos poucos, o Tribunal Regional do Trabalho começa a voltar ao normal. Os atendimentos ao público estão sendo retomados após um incêndio de grandes proporções no canteiro de obras de um novo prédio do TRT na noite do último sábado. O fogo atingiu o prédio ao lado e, por isso, vários serviços estavam suspensos. 632 audiências foram adiadas. Esta advogada trabalhista se sente prejudicada. Principalmente para o reclamante, que depende disso aqui em razão da natureza alimentar, né? Da verba trabalhista. Hoje as audiências de conciliação e de instrução de primeiro grau foram retomadas. As novas datas de cada uma delas são agendadas pelos juízes. E ainda este mês, os julgamentos devem ser normalizados. As sessões das turmas julgadoras e do Tribunal do Pleno, que formam a segunda instância da Justiça do Trabalho, serão retomadas no próximo dia 19. Já o laudo com as causas do incêndio no canteiro de obras do TRT, deve sair em 90 dias. Mas, considerando esse fato imprevisto e extraordinário, certamente elas serão alocadas em pautas próximas para evitar maior delonga processual. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as causas do incêndio. E o local atingido pelo fogo continua interditado.